O Hoje em Dia está de volta direto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigada pela sua audiência. Olha que bacana, gente. Vocês vão conhecer agora o trabalho de especialistas em preparar e treinar fãs para vencer provas e brilhar em grandes exposições. Eles são os Handlers, profissionais que ganham muito dinheiro para realizar o sonho de quem quer ter, além de um grande amigo, um cachorro campeão. Confira!